Lelissa Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, 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 nossa Assim você me mata Ai, mas eu te pego Assim você me mata Ai, mas eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Leliza, leliza Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Assim você me mata Ai, mas eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego Leliza, delícia Assim você me mata Ai, mas eu te pego 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 Ai, mas eu te pego